Aqui tem aquela igreja que eu vi ali, que é San Roque, tem o caminho ali, tipo o caminho de Santiago, é pertinho tudo, mas ai gente, não vou não viu, não vou não, porque já vou andar o dia todo aqui, ai vamos descer só aqui para ver, que aqui é bem bonito, tá? Descer olhando para baixo aqui, porque vocês sabem que eu sou meio de cair, né? Eu gosto de levar um tombinho de vez em quando, aqui deve ser algum pátio de eventos, gente, olha que grande, e ali tem a outra subidinha também que vai para onde a gente já estava, ou não, vamos lá ver? Uma tesourinha, gente, olha o pessoal, vem se drogar aqui, ou alguém esqueceu para fazer um cura, ai tem gente dormindo ali, olha, ui, olha que bonito, gente, ali a gente estava lá em cima, né, aqui é a parte de baixo, mas eu vou voltar porque tem um saco esquisito ali, olha, não gostei muito disso aqui, parece uma gente morta ali, credo, ui, sai daqui, olha, tá bom, Aí eu vi essa tesoura, e agora aquele saco esquisito lá no chão, credo, ui, a gente que morreu, ou ninguém viu, eu, hein, saí daqui, um saco amarrado, parece que tem um corpo amarrado ali dentro, credo, gente, Ui, até arrepiou, olha isso, gente, se não é esquisito Agora nós vamos pegar de novo, então, o funicular para descer, tá, e continuar nosso passeio aqui por Bilbao, essa cidade fantástica aqui Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 I will let them pass me by And nothing ventured, nothing gained But all I see is loss and pain So screw it Once I was star out shining Now I'm buzzing like a neon sign That's missing half its letters And it's getting dimmer all the time Bells ringing, choirs singing I will let them be without me Moonshine and cherry wine, yeah I will let them pass me by again Wake and sleep and drink and eat and work Until I've thrown the day away Yesterday was once tomorrow Now it's just another fading day I will let them pass me by again Legenda Adriana Zanotto